Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Quero agradecer ao Senhor pelas Suas muitas misericórdias, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, pelo Seu agir. Quero agradecer ao Papai porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. E nessa hora eu quero aproveitar para agradecer a Deus pela tua vida que chegou até este lugar e eu tenho certeza que o teu intuito nesta hora é adorar ao Senhor, é receber uma palavra de Deus. Você veio para edificar a sua fé e Deus não lhe deixa sem resposta. Entenda uma coisa, Deus não nos deixa sem resposta. Até o silêncio de Deus é resposta para a nossa vida. Até o silêncio de Deus responde as nossas orações, sabe por quê? Porque até mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está nos respondendo, espera mais um pouquinho. Aquieta o teu coração, confia mais um pouquinho. Eu ainda estou trabalhando. Até o silêncio de Deus é resposta para quem tem fé. Você está entendendo? Você está entendendo o que o Papai está falando? Se você está entendendo, já vai chegando, já vai declarando. Até o silêncio de Deus é resposta. Até o silêncio de Deus é resposta. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora. Até o silêncio dEle na tua vida é resposta para outros. Poderia parecer que Deus estava castigando, ignorando ou até mesmo desprezando, mas não. Quem tem fé entende que até o silêncio de Deus é resposta para mim, para a tua vida. Sabe por quê? Porque o oleiro trabalha em silêncio. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias desce a casa do oleiro, Deus manda que ele observe o oleiro trabalhar. Tu está entendendo? Olha aí o que o Papai está falando contigo. Até o silêncio dele é resposta. A Bíblia vai dizer que Deus diz assim, Jeremias observa como o oleiro trabalha. E a Bíblia diz que Jeremias desce para a casa do oleiro e fica quietinho só observando. E uma das coisas que Jeremias entende é que o oleiro trabalhava com muita atenção. Trabalhava em silêncio, com muita dedicação. E o Senhor diz assim sou eu. Como este oleiro. E Israel, o meu povo, é como o barro. Tu está entendendo o que o Papai está falando? E quando houver um silêncio muito grande na tua casa, quando houver um silêncio muito grande aí na tua história, quando houver um silêncio muito grande aí, é sinal que ele está trabalhando, minha filha. Está quebrando o vaso, fazendo de novo, moldando, tratando. E fazendo o que precisa ser feito. Deus está dizendo para você, silêncio não é para trazer desespero para ninguém, é para trazer confiança. Silêncio não é para trazer, olha aqui, inquietude para ninguém, é para trazer paz. Porque se está em silêncio, é porque uma grande obra está sendo feita. Deus gosta de trabalhar, por vezes é em silêncio. Ramana Blachana Vada, tem gente aqui que está para entrar em desespero. Porque por vezes você dobra o teu joelho e a resposta não vem. Por vezes você pede e o milagre não acontece. Por vezes você clama e a providência não chega e você diz, meu Deus, que silêncio horrível é esse. Eu estou para ficar desesperado. Eu estou para ficar desesperada com este silêncio. E Deus está falando para você, Rabachana Vada, sua quieta, que ele está trabalhando. A quieta. Sabe o que eu acho interessante? Quando você olha para Jeremias descendo a casa do oleiro, Jeremias tomou um posicionamento. Ele ficou quieto. Você observou isso? Jeremias ficou quieto. Para não atrapalhar o oleiro trabalhar. Tem hora que a gente tem que ficar quietinho. Rabachana mantendo só a intimidade, a comunhão com o papai. Olha aqui, tem hora que a gente tem que se aquitar. Imagina se Jeremias, ao observar o oleiro trabalhar, vendo o vaso quebrando na mão do oleiro, ele corresse lá para tentar ajudar. Imagina, imagina a bagunça que ia ser. Imagina Jeremias botando a mão onde não era para ele botar. Imagina só. A bagunça, o caos que ia ser naquele lugar. Jeremias, que não entendia de barro e de vaso, tentando consertar o que quebrou. Está desse jeito em alguns lugares. Tem gente, olha, não entende do barro e do vaso, porque não foi você que fez, não é você que trabalha com isso, não é você que criou. Aí vai tentar consertar o que quebrou e acaba trazendo confusão. Imagina só. Se Jeremias tivesse chegado quando observou o vaso quebrando, ele tivesse corrido lá. Espera aí, eu vou te ajudar, oleiro. Calma aí que eu vou tentar fazer alguma coisa. Não, mas ele ficou quieto. Rabassu, papai. Olha o que o papai está falando aqui para você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem um motivo para ter silêncio aí na tua história, minha filha. Tem um motivo para ter silêncio aí na tua história, meu filho. Tem motivo. Olha aqui, não é castigo de Deus não, viu? Declara aí, o silêncio de Deus não é castigo, é resposta. Não é castigo, não. É resposta. Para quem tem fé, o silêncio de Deus é resposta. Na vó da Blachar, ele canta. É Deus trabalhando. E o que a gente faz enquanto Deus está trabalhando? O que a gente faz? A gente para, observa. Ai, ele gosta. Ele gosta quando você se aquieta no meio da guerra. Ele gosta quando você se aquieta no meio da batalha. Ele gosta quando você se aquieta no meio da impossibilidade. Ele gosta, gosta. A Bíblia vai dizer que ele falou assim para Josafá, ó. Ele disse, Josafá, rabassonecanta dablashu, estai, estai quieto. Estai quieto e observai o que eu vou fazer neste lugar. Ele estava dizendo, aquieta-te aí. E começa a observar que eu vou trabalhar. Tem hora que é preciso se aquietar. Porque tem coisa que é só o oleiro que pode consertar. Tem coisa que é só Deus que pode operar. E Deus está falando aqui para pessoas, aquieta, aquieta. Porque eu sei trabalhar. Aramana blashana, aquieta dabasoriá. É lindo isso. É lindo. Olha só. A Bíblia vai dizer que Jeremias desce para a casa do oleiro. Mas ele desce quietinho. Desce quietinho. É. Ele não desceu fazendo bagunça, não. Ele não desceu gritando, não. Ele não desceu chamando atenção, não. Ele desceu quieto. Porque a ordem era para descer e observar. Deus está dizendo para você. Sabe qual é a ordem para a tua vida? Observar. Observar. Te prepara. A ordem não é para você consertar o vaso. A ordem não é para você amassar o barro. A ordem não é para você tentar trabalhar aí. Não. A ordem é para você observar. Assim como Deus falou para Josafá. Estai de pé. Aquietai-vos. E observem o que eu vou fazer neste lugar. Ah, Ramana Blasone canta da baxéria. Deus está dizendo para você. Apenas observa. Porque eu estou fazendo aquilo que você não pode fazer. Observa. Porque eu estou trabalhando. Estou quebrando. Refazendo. Desfazendo. Porque eu sou Deus. Deus está dizendo para você. Ramana Blasone. Aprenda a observar. Aprenda a observar. Observe. Deus está dizendo para você. É para observar. Tem gente que está tentando colocar a mão. Tem gente que está tentando resolver a situação. Ramana Blasone canta. Quebrou diante dos teus olhos. Tu entrou em desespero. Quebrou diante dos teus olhos. Tu já correu para tentar consertar. E Deus está dizendo. Faz igual Jeremias na casa do homem. Fica quietinha. Fica quietinho. Só observando. Na Bada Blasone canta. Na Bada Blasone canta. Na Bada Blasone canta. Fica só observando. Quebrou minha filha. Essa aliança aí quebrou. Ei. Algum propósito quebrou. Alguma coisa quebrou aí. Deus está dizendo. Fica observando. Que vai ter conserto. Vai ter conserto. Declara aí nos comentários. Vai ter conserto. Vai ter conserto. Ara. Machara. Vada Blasone canta. Da Blasone. Imagina se Jeremias tivesse entrado em desespero. E começado a gritar. O vaso quebrou. O vaso quebrou. O vaso quebrou. E agora o vaso quebrou. Não. Ele é o que observou só. Tem hora que a gente não sabe como é que vai ser consertado. Mas uma coisa a gente tem certeza. O oleiro está com o vaso na mão. Tem hora que a gente não sabe como é que o... Ele vai se converter. Mas a gente sabe que o oleiro está com o vaso na mão. Rabaja. Tem hora que a gente não sabe como é que é esse negócio. Que o osso entra de cabeça e lágrimas amanhã vai ser testemunho. Mas de uma coisa a gente tem certeza. Ele está com o vaso na mão. Tu está entendendo? Tu está entendendo? Deus está dizendo. Não entre em desespero não. A maná Blasone quebrou. Vai ter conserto. Vai ter conserto. Ei, mulher de Deus. Vai ter conserto aí. Ei, homem de Deus. Vai ter conserto aí. Deus está falando para você. Deus está dizendo. Eu sei fazer. Rabasonecanta dablashia. Apenas desce e observa. Rabasorenecanta dablashia. Apenas desce e observa. Rabasonecanta dablashia. Porque eu vou operar aquilo que você não pode. Eu vou fazer aquilo que você não pode. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora. Vai ter conserto. Vai ter. E tem hora que a gente tem que ficar quietinho para observar Deus trabalhar. É bater de frente não adianta. Ir lá e gritar mais alto não adianta. Se o vaso quebrou, deixa que o roleiro conserta. Acha. Dabla suri necanta. Quem melhor do que aquele que criou para consertar o que quebrou? Quem melhor? Acha. Dabla suri venemenei. Quem melhor do que aquele que fez? Olha aqui. Para desfazer e fazer de novo. Você está entendendo? Você está entendendo? Acha. Deus está dizendo para você. Eu sei que a situação é desesperadora. Eu sei que tem hora que você vai levantar e fazer alguma coisa. O vaso quebrou. Corre lá. Ajeita o negócio. Tenta amenizar a situação. Mas Deus está dizendo nessa situação aí. Apenas observe. Apenas observe. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu queria estar falando para você. Ramasunecanta. Não tenta trabalhar. Não tenta. Não tenta não. Vai atrapalhar o negócio, minha filha. Vai atrapalhar o negócio. Sabe por quê? Porque o roleiro ele sabe como consertar. Ele sabe como amassar o barro de novo. Sabe? Quebrou. Ele sabe como pegar o barro. E daquele barro ele fazer um vaso novo. Ele sabe como pegar o teu marido incrédulo e ímpio. Rabasunecanta. Amassar. E fazer todinho de novo. Ele sabe como pegar essa causa aí. Que parece que não tem mais jeito. Quebrar. Esmiuçar. Olha aqui. Amassar e fazer de novo. Para ficar melhor do que era. Tu está entendendo o que Deus está falando? Rabasunecanta. Dablasorevenemenei. Deus está dizendo para você nessa hora. Aquieta o teu coração. Jeremias. Eu te fiz descer a casa do oleiro. Não para me ajudar a trabalhar. Mas para aprender que em silêncio eu trabalho. Eu te fiz descer a casa do oleiro. Não foi para você ficar botando a mão onde você não sabe como funciona. Não. Eu te fiz descer a casa do oleiro. Para você ver com os teus próprios olhos. Aquilo que quebrou sendo consertado. Deus está dizendo para você. Aqui na história. Você está dizendo para você essa palavra. Declara aí nos comentários. Amém Senhor. Eu creio. Amém Jesus. Eu recebo. Amém papai. Eu tomo posse. Navadablasarenecanta. Rablasorevenemenei. Deus está falando para pessoas aqui neste lugar. Aquieta porque eu ainda sei trabalhar. Aquilo que quebrou eu vou consertar. Te fiz descer a casa do oleiro. Para o milagre do contemplado. Deus está falando para ti. Tu está entendendo o que o papai está falando? Não foi para você ajudar ele a trabalhar. Não foi. Ele não precisa. Sara tentou ajudar Deus. E olha aí a bagunça que aconteceu. Não foi para você ajudar ele. Deus disse para Josafá. Josafá. Estar em pé. E apenas observa. O que eu vou fazer neste lugar. Deus está dizendo para você. Eu não te levei aí para você botar a tua mão. Onde você não deve. Eu te levei aí para você observar. Que em silêncio eu estou consertando essa casa. É para quem crê. Em silêncio eu estou restaurando este casamento. Em silêncio eu estou transformando esta vida. Em silêncio eu estou trazendo uma nova história. Deus está dizendo para você. Deus está falando para você nessa hora. Em silêncio eu estou fazendo. Aquieta. Deus está consertando algo. Olha aqui. Algo que quebrou. Algo que se desfez. Algo que por algum motivo deu errado. Eu estou vendo Deus consertando. Deus está dizendo. Eu conserto. Eu conserto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquilo que é teu não vai para o lixo. Porque vai ser consertado por Deus. Aquilo que é teu não vai para a sepultura. Porque vai ser consertado por Deus. Em nome de Jesus. Olha aqui. O teu casamento não vai para o lixo. Vai ser consertado. Eu profetizo. Aquilo que é teu não vai para o lixo. Aquilo que é teu não vai para o lixo. Vai ser consertado. Em nome de Jesus. Declara aí. O que é meu não vai para o lixo. O que é meu não vai para o lixo. Declara. Declara. O que é meu não vai para o lixo. O que é meu não vai para o lixo. O que o inferno queria ver. Aquilo que era teu indo para o lixo. Porque quebrou. E a gente vive numa geração que é tão fácil trocar. É tão fácil trocar. Troca tudo, minha filha. Troca tudo. Pega o velho e troca pelo mais novo. Ah, rabassonecanta da blasheria. Troca tudo. Pega o desgastado. E troca pelo que está renovado. Rabassonecanta. Deus está dizendo assim. Comigo não. Por vezes. Eu gosto de trabalhar e consertando. Rabassonecanta da blasheria. Venemenei. Rabassonecanta. Olha aqui. Declara aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor em silêncio está refazendo a minha história. O Senhor em silêncio está refazendo a minha história. Eita. Na manabla sei. É lindo ver Deus agindo. É lindo ver Deus agindo. Deus está dizendo. Em silêncio eu estou mudando a tua história. Em silêncio. E tem hora querido. Que você precisa se aquietar. E só observar mesmo. Mesmo que o desespero venha no teu coração. Mesmo que a dúvida venha no teu coração. Mesmo que você olhe e diga assim. E agora? O que é que vai acontecer? O vaso está quebrado. E agora? Será que vai para o lixo? Será que vai fazer isso? Será que vai fazer isso? O que Deus está dizendo? Apenas confia. Confia na vada blachorê necanta. Deus está amassando. Deus está moldando. Rabaxê necanta. Dabla chei. O que foi quebrado? Deus está consertando. E Deus está dizendo. Vai observando. Que vai ter testemunho para contar lá na frente. Deus está falando para pessoas aqui. Vai ter testemunho para contar lá na frente. Vai. E vai ter gente perguntando. Como é que você conseguiu? E tu vai dizer. Eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto. Ah, na vada blachorê. Eu fiquei quieto. Enquanto o meu Deus trabalhava na vida do meu marido. Eu fiquei quieto. Enquanto o meu Deus trabalhava na vida da minha mulher. Eu fiquei quieto. Enquanto o Deus trabalhava na minha casa. Eu fiquei quieto. Enquanto o Deus agia na vida dos meus filhos. Eu fiquei quieto. Eu decidi ficar quieto. Rabaxê necanta. Mas você não foi lá? Não quebrou tudo? Não fez isso? Não, não, não. Eu fiquei quieto. Rabaxê necanta dabaxô. E só observei. E quanto mais eu observava, mais confiança eu tinha. Quanto mais eu observava, mais segura eu ficava. Quanto mais eu observava, mais minha fé se renovava. Deus está falando para pessoas aqui neste lugar. Rabaxê necanta dabaxê. Quanto mais você observa, mais você confia. Você sabia disso? Quanto mais você observa, mais você confia. Sabe por quê? Porque você vai vendo que nada está perdido. Nada está perdido. Na mão do oleiro, não. Quebrou? Tem conserto. Rabaxô despedaçou. Ah, ele vai, ele vai unir de novo. Vai. Rabaxê necanta dabaxô. Tem conserto. Deus está dizendo para pessoas aqui na história que acordou, precisou de uma resposta. E estava pedindo para o papai, dizendo, Deus, me responde a respeito desta causa. E Deus está dizendo para você, vai ter conserto aí. Rabaxô necanta dabaxê, vai ter conserto aí. Porque eu já estou trabalhando. Eu já estou trabalhando. Eu já estou refazendo. Deus está dizendo. Abaxê necanta. Rabaxô. Eu estou trabalhando. Declara aí em nome de Jesus. O meu Deus já está trabalhando. O meu Deus já está trabalhando. O meu Deus já está trabalhando. Deus está falando para você. Não é motivo para estar desesperado, não. Não é motivo para estar inquieto, não. É para você estar como Jeremias. Só observando. Olhando e observando, quieto. Não importa o que aconteça. Não importa. Olha aqui. Não importa o que aconteça. Apenas esteja quieto. Rabaxô necanta. Porque é quando você está quieto, observando Deus trabalhar, que vem um direcionamento. É quando você... Jeremias estava o quê? Gritando? Estava lá tentando ajudar o oleiro? Não. Ele estava só quieto, observando. O que veio para a vida dele? Direcionamento. Tem gente aqui que dobrou o joelho e disse. Deus, eu preciso de um direcionamento. Deus, eu preciso que o Senhor me direcione. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E é quando você se aquieta na presença de Deus que a resposta vem. Rabaxô necanta da bachária andenê menê. É quando você se aquieta na presença do Senhor que a resposta vem. Deus está dizendo para ti, se aquieta. Rabaxô necanta. Rabaxô necanta da bachária. E tem gente aí que estava entrando em desespero. Estava arrancando os cabelos. Estava dizendo, Deus, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou falar isso. E Deus está dizendo, vai não. Vai ficar igual Jeremias, quietinho. Porque quem vai observar... Quem você vai ficar observando e quem vai fazer sou eu. Rabaxô necanta. Quem vai fazer é o Senhor. Te prepara para começar a ver mudança. Rabaxô necanta. Te prepara para começar a observar mudança. É. Aquilo que estava quebrado vai começar, ó. Vai começar a se unificar de novo. Vai começar a ser consertado. Vai, na... Olha aqui, eu não sei onde que está quebrado. Mas Deus está dizendo, eu estou consertando. É uma palavra profética. É só para quem crê. Você crê? Então declara aí nos comentários. Amém, Senhor. Eu creio. Amém, Jesus. Eu recebo. Declara aí em nome de Jesus. Deus está falando para pessoas nesta hora. Observa. Aquieta-te. Aquieta. Quando você está quieto, vem direcionamento de Deus para a tua vida. Olha aqui. Quando você está muito agitado, você nem sequer consegue observar. Nem consegue observar. Quantas vezes a gente passa por algo e a gente está tão apressado, tão aquietado, tão inquieto, que quando a gente passa, a gente olha, mas não vê. E, de repente, você passa e diz, nossa, eu nem vi. Estava com tanta pressa que eu nem vi. Quando nós estamos na presença do Senhor dessa maneira, quando nós estamos dessa forma, na presença de Deus, a gente passa por coisas que a gente nem vê, nem observa. E Deus está dizendo, não, a ordem para você é para observar. Porque eu estou usando essa situação para edificar a tua fé. Eu estou usando essa situação para te trazer amadurecimento espiritual. Eu estou usando essa situação para restaurar a tua casa. Para renovar a tua família. Deus está falando para ti nessa hora. Eu estou usando isso para fazer na tua vida. Tu está entendendo o que papai está falando? Tu está entendendo o que Deus está te dizendo? Ele está usando isso, tu tem que observar. Olha aqui, tem coisas que Jeremias aprendeu lá na casa do oleiro. Primeiro, que ele tinha que ficar quieto. Segundo, que nem tudo que quebra vai para o lixo. Porque se conserta. Áraba, sonecanta. Terceiro, olha aqui. Ele observou que o oleiro trabalha em silêncio. Ah, xenecanta. Deus te levou para essa situação para te ensinar muita coisa. Deus te permitiu entrar aí nesse negócio para te ensinar muita coisa. Deus está dizendo para ti nessa hora. Estou te ensinando, meu filho. Estou te ensinando, minha filha. Estou ensinando. Eu te levei nesse lugar para ensinar. E tu vai sair daí renovado, edificado, restaurado. Sabe por quê? Porque enquanto você está observando, Deus está te mostrando que ele pode. Olha aqui. Jeremias, ele tinha uma ordem. Olhar para o oleiro. Olhar para o oleiro. Eu não sei. Podia ter muita coisa que chamasse a atenção lá. Eu não sei o que tinha. Mas uma ordem era dada. Olha para o oleiro, Jeremias. Tem uma ordem para tu ouvir. Tu sabia disso? Se tu não sabia, tu vai saber agora. Tu vai confirmar com o teu amém. Vai dizer, Deus, eu recebo. Rabassunecanta. Olha para o oleiro. Olha para o oleiro. Se tu olhar para o vaso, tu se desespera. Se tu olhar, olha aqui. Se tu olhar para o vaso, mulher, tu vai se desesperar, porque ele está quebrado. Se tu olhar para o vaso, homem de Deus, tu vai se desesperar, porque precisa de conserto. Olha para o oleiro. A ordem de Deus era. Observa lá, Jeremias. Desce lá. Olha para o oleiro. Deus está dizendo para ti. Olha para o oleiro. Quem é o nosso oleiro? O Senhor. E ele está dizendo, para de olhar para o problema. Para de olhar para o incrédulo. Para de olhar para o que não tem temor a Deus. Para de olhar para o que está quebrado. Começa a olhar para o oleiro. Rabassunecanta. Olha aqui. Quando você olha para o vaso, a fé é enfraquecida. Mas quando você olha para o oleiro, a tua fé é renovada. Rabassunecanta. Para onde tu está voltando os teus olhos hoje? Para onde? Tu está olhando para quem? Tu está olhando para o vaso ou para o oleiro? Rabassunecanta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não pode estar olhando para o vaso. Rabassunecanta. Sabe por quê? Porque ele quebra. Nos últimos dias a gente vê tanta gente. Achenecanta. Dabassunecanta. 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 Olhando para o vaso. Para o vaso. Igual o vaso quebra. Aí eu vou desistir da fé. O vaso quebrou. Ah, o pastor caiu. Eu vou abandonar tudo. A missionária pecou. Ah, não sei quem. Para de olhar para o vaso, minha filha. E olha para o oleiro. Dabassunecanta. Olhando para o vaso. A tua fé é fraca. Mas olhando para o oleiro. A tua fé é forte. Declara aí. Eu estou olhando. É para o oleiro. Declara. Declara. Eu estou olhando. É para o oleiro. Dabassunecanta. Tanta gente enfraquecida aí do outro lado. Porque botou os olhinhos lá no vaso. Começou a olhar para o vaso. E o vaso quebrou. Aí a fé foi quebrando junto. Dabassunecanta. Ah, fulano pecou. Aí a pessoa foi pecando. Ah, já na vaga. Deus está dizendo para você. A tua fé não é para estar fundada no vaso. Mas no Criador dele. Você está entendendo? Você está entendendo? Por que tem uma geração tão enfraquecida? Por quê? Porque a fé está no vaso. Dabassunecanta. Dablaxere. Dablaxélia. Dabassi. Por que tem uma geração tão quebrada? Por que está olhando para o vaso? E quando o vaso quebra, quebra junto. Mas Deus está dizendo. Olha para o oleiro. Para ele. Olha para ele. Olha para o autor e consumador da tua fé. Ah, mas eu posso admirar homens e mulheres de Deus? Pode. Pode. Claro. Você pode admirar. O que você não pode é depositar a tua fé neles. O que você não pode é depositar. Depositar a tua confiança para a salvação neles. Dabassonecanta. Dablaxere venemene. Dabassu. É questão que não está em admiração. A admiração é louvável. A admiração é saudável. Mas o que você não pode é estar olhando. Olha aqui. depositando a tua fé no vaso porque o vaso quebra minha filha, mas o oleiro ó, é o que conserta tu tá entendendo? a tua fé tem que ser depositada somente nele, foi um que morreu na cruz do calvário, vai querer sair porque fulano errou, porque fulano pecou, porque o vaso quebrou porque fulano não falou contigo porque Beltrano não fez isso ou não fez aquilo, Deus tá dizendo, desde quando que a tua fé tá no vaso mesmo? desde quando que a tua fé tá no vaso mesmo? desde quando? bora pegar essa fé e botar no oleiro de volta porque é nele que você tem que tá confiando é nele rabaxenekantadablasurivanabasur é porque é ele que faz o criador de todas as coisas, o único digno de toda a honra da glória o único digno de todo o louvor de toda a adoração é ele rabaxenekant, deixa eu te dizer uma coisa sempre que você olha pro vaso a tua fé enfraquece sempre, sempre sempre que você olha, olha aqui pro marido rebelde pro filho desobediente pra filha, olha aqui, pra filha insensata pra situação de impossibilidade sempre que tu olha pro vaso sempre que tu olha pra algo que foi criado e se fixa ali a tua fé enfraquece sempre que tu olha pro teu cenário sempre que tu olha pras tuas condições sempre que tu olha pras tuas circunstâncias a tua fé enfraquece é por isso que papai tá falando para de olhar pra aquilo que foi criado e olha pro criador para de olhar pra aquilo que olha aqui pra aquilo que tá quebrado e olha pra aquele que conserta na manéblasúria tu tá entendendo o que Deus tá falando? tu tá entendendo? é coisa linda é coisa linda sabe por que que Deus desceu Jeremias pra aquele lugar? porque Deus queria ensiná-lo tem hora, queridos que Deus vai fazer assim com a gente Deus vai fazer a gente, ó descer acha na vada é, é, é na man não queria não mas a cura dele dependia de descer na man não queria não acha, mas o seu milagre dependia de descer em cima não ia ter milagre ele ia ter que descer no Jordão ia pra aprender o que o que Jeremias aprendeu ele ia ter que descer a casa do oleiro às vezes o nosso milagre ele tá vinculado ele está vinculado a descer você tá entendendo? tem hora que o Senhor ele nos faz descer pra nos ensinar lá embaixo tem hora que Deus nos faz descer pra nos moldar lá embaixo tem hora que Deus nos faz descer pra nos preparar lá embaixo então entenda uma coisa tem gente que observou que nos últimos dias parece que a tua vida fez assim, ó desceu tem gente que nos últimos dias tava lá em cima e de repente lá embaixo acha na vada e tu disse assim Deus, o que que tá acontecendo? parece, Senhor, que caiu despencou eu tava aqui tava tudo não tava lá mil e uma maravilhas não, mas tava tava organizado e de repente, ó a coisa caiu desceu e você tava perguntando pra Deus e tava dizendo ara, abaixa Deus, o que é isso? e Deus tá dizendo eu tô te levando pra baixo pra te fazer subir mais forte eu tô te levando pra baixo pra te ensinar muita coisa eu tô te levando pra baixo na vada pra operar o milagre eu tô te levando pra baixo na vada te humilhando hoje pra te exaltar amanhã Deus tá falando com gente aqui nessa hora Deus tá falando com gente é contigo? se é, vai confirmando aí em nome de Jesus declara aí declara aí nos teus comentários com o amém declara amém, Senhor eu creio amém, Senhor eu creio rapaz, quem te viu descer vai ter que te ver subir é, é uma palavra eu professo que é pra quem crer se você crer, recebe se não crer sai do meio e deixa pra quem quer rapaz dá pra xarene canta olha aqui, quem te viu descer vai ter que te ver subir mais forte porque nessa descida tem aprendizado nessa descida olha aqui, tem ensinamento nessa descida tem, tem, tem fortalecimento Deus tá falando pra você te fiz descer pra subir mais forte te fiz descer pra te ensinar mais coisas te fiz descer pra te dar experiência olha aqui se Deus mandou Jeremias pra casa do oleiro se Deus fez Jeremias descer pra casa do oleiro é porque tinha coisas que ele só ia aprender lá se Deus te levou pra esse vale, é porque tem coisas que você só vai aprender aí se Deus te levou pra essa prova é porque tem coisas que você só vai aprender aí se Deus te levou pra esse deserto é porque tem coisas que você só vai aprender aí não questiona os designos do Senhor não questiona Mas obedece e fica quieto Mas obedece e fica quieto Deus tá falando com pessoas aqui neste lugar Deus tá falando com pessoas aqui nesta hora Te prepara porque quem te viu descer também vai te ver subir Quem te viu humilhar vai ter que te ver Deus honrar, você tá entendendo? Tá entendendo? Deus, olha aqui, quem te viu humilhar vai ter que ver você Olha, sendo honrado por Deus Subindo, é Deus tá dizendo, não fiz você descer pra te matar Eu fiz você descer pra te preparar Ramassonecanta, tem o mistério de Deus aí Deus tá falando pra pessoas nesta hora Tem o mistério de Deus aí Ana, vada, blasonecanta Tem gente que parece, olha aqui Que tá numa situação de paralisação Tem gente que tá na casa do oleiro Mistério de Deus pra tua vida Tá tudo quieto Silêncio Tudo parado E só o oleiro trabalhando Parece que nada tá acontecendo, né? Mas olha aqui, Deus tá dizendo pra você Onde eu te coloquei Sem muito movimento Sem muito barulho Porque a gente é muito acostumado, querido Achar que alguma coisa tá acontecendo Quando tem muito barulho A gente é muito acostumado a achar que grandes coisas estão sendo feitas Quando o barulho é muito grande Até mesmo quando você passa em um determinado lugar Que tem alguém fazendo muito barulho dentro de casa Você já entende Tem alguma coisa Ou tem festa Ou tá tendo construção Ou tá tendo alguma coisa Porque Rabachanavadablasorenekanta Dabacharya Rabassurivenemenei Porque olha aqui Quando você passa que tem barulho É sinal que alguma coisa tá sendo feita Não é verdade? Então a gente A gente é muito acostumado com isso E por vez Quando Deus nos leva pra casa do oleiro Que tem silêncio Que tem quietude Que não tem muito movimento A gente pensa que tá tudo paralisado Tá não Não tá tudo paralisado aí não Deus tá trabalhando O oleiro tá trabalhando Em silêncio na tua vida Tu desceu pra aprender Rabassonekantadablashe Mas te prepara pra subir Te prepara pra subir Rabadablashenekantadablashoria Te prepara pra subir Rabassuri Vadablashe Deus tá falando pra ti Deus tá falando pra você Esse silêncio aí É um grande trabalhar do Senhor Na tua vida Esse silêncio aí É um grande trabalhar de Deus Na tua vida Deus tirou todo o movimento Deus tirou todo o barulho Pra você absorver melhor Do aprendizado Olha aqui Quando você tá Uma sala de aula Aprendendo Você com certeza já frequentou Ou frequenta Alguma coisa do tipo Uma sala de aula Qualquer uma Que você foi lá pra aprender Na escola comum Ou qualquer curso Não sei Mas quando você entra Numa sala de aula Quando o professor Tá lá ensinando Rabadablasunekantadabasuridekanta Você escuta muito barulho Ao redor Você escuta muita gente Conversando Fazendo Batendo palmas Gritando Pulando Não Porque é tudo quieto É momento de aprendizado E se porventura Alguém fizer barulho O professor manda calar a boca Não é verdade? Não é verdade? De Deus Tá dizendo Sabe por que tem muito silêncio Ao teu redor? Sabe por que é? Rabadablasunekantadabashervenemene Sabe por que é? Que tem muito silêncio Ao teu redor? Porque é tempo de aprendizado É tempo de ensinamento Entenda uma coisa Querido Pra tudo Há um tempo determinado Pra todo propósito Tem um tempo Pra tudo Tem um processo certo Rabadablasunekantadabasurinekantadabashervenemene Tem hora que Deus vai fazer um rebuliço No meio do vale Rabadablasunekantadabashervenemene Mas tem hora que Deus vai trazer o silêncio Da casa do oleiro Você tá entendendo? Mas tudo isso é agir de Deus Papai tá falando pra você nesta hora Rabadablasunekantadabashervenemene Parece que nada tá acontecendo Mas muita coisa tá sendo consertada Rabadablasunekantadabashervene Muita coisa tá sendo consertada Você crê nisso? Então vai confirmando aí com teu amém Coloca amém, Senhor, eu creio Amém, Jesus, eu recebo Parece que nada tá acontecendo Do teu ministério Parece que nada tá acontecendo Na tua casa Parece que nada tá acontecendo Na tua vida Parece que nada tá acontecendo Na tua história Mas olha que muita coisa Tá sendo consertada Deus tá falando pra você Eu tô consertando muita coisa Rabadablasunekantadabashervenemene Deus tá falando pra você Que talvez tava aí Duvidoso ou inquieto Por causa desse silêncio Deus tá dizendo Tem muita coisa sendo consertada E você tem que observar Porque eu não te levei aí por acaso Te levei pra aprender Rabadablasunekantadabashervene Te levei aí pra aprender Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome de Rabadabashervene Em nome de Jesus Recebe essa palavra Recebe Lugar de aprendizado É lugar de silêncio mesmo É lugar de silêncio E se alguém interromper O silêncio O professor vai mandar Calar a boca Rabadabashervenekanta Porque você precisa absorver Daquilo que tá sendo ensinado Deus tá dizendo Na casa doleira É pra isso É pra te ensinar Te fiz descer Não pra te matar Te desci pra preparar Porque você vai subir Rabadabashervene Rabadabashervene Olha aqui Tem hora que o que Deus tem Na minha e na tua vida É tão grande Que ele nos prepara Muito antes E tem gente que não tá entendendo Por que que tá passando Por algumas situações Por alguns processos É porque o que Deus está O que Deus está Pra entregar nas tuas mãos É coisa tão grande Tão grande Que Deus tem que te ensinar Rabadabashervene Rabadabashervene Olha aqui Deus ia usar ainda Jeremias De uma maneira tão profunda Que o Senhor Tava ensinando ele Lá na casa do oleiro Deus tava ensinando Uma linguagem super prática Dizendo Desce Jeremias Desce pra casa do oleiro E observa O que tu vê Jeremias Eu vejo o oleiro E o vaso Pois é Jeremias O oleiro sou eu O vaso é o meu povo Olha aqui Deus tá dizendo pra você Tu não entendeu ainda não Que tudo isso aí É tempo de preparação Pro que eu tenho na tua vida Tu não entendeu ainda não Que tudo que tu tá passando É uma preparação Pro um tempo de conserto Tu não entendeu ainda não Que o silêncio É papai agindo aí dentro Pra te dar vitória Então não se desespera Com o silêncio de Deus Não Agradeça Diga Deus Obrigada Porque em silêncio Tu tá trabalhando Deus obrigada Porque em silêncio Tu tá fazendo Agradeça aí o Senhor Deus obrigada Pelo teu silêncio Obrigada 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 pelo teu silêncio Araba sumecando Porque enquanto ele tá Em silêncio Ele tá consertando Ele tá consertando Ele tá consertando Olha aqui Ele tá consertando Tu vai subir Com esse negócio consertado Tu vai subir Com essa casa consertada Tu vai subir Com essa história consertada Deus está dizendo Eu não vou deixar Nada quebrado Na tua vida Araba sumecando Tem gente que pensou Que ia carregar o ministério Com algo quebrado Nas costas Tem gente que pensou Que ia carregar essa casa Com ela quebrada Na sua vida Deus tá dizendo Eu não vou deixar Nada quebrado Declara aí nos comentários Deus não vai deixar Nada quebrado Deus não vai deixar Nada quebrado Declara É pra você Essa palavra Araba sumecando Declara Deus não vai deixar Nada quebrado Não vai Deus não vai Papai tá dizendo Deus não vai Deixar nada quebrado Declara 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 em nome de Jesus Não vai ficar Nada quebrado Vai ser consertado Esse tempo de silêncio É pra isso Pra consertar Tem coisas que precisam Ser consertadas E não dá pra prosseguir Não dá pra prosseguir Desta maneira Precisa consertar Precisa Precisa consertar Precisa Tu sabe o que precisa Ser consertado aí Precisa Mas vai ter conserto Continua olhando Pro oleiro Continua olhando Pro oleiro Quem chegou agora Não deixe de assistir A mensagem não Deus tem Essa palavra Pro teu coração Volta depois O vídeo e assiste Pra você que tá chegando agora Eu vou repetir Porque Deus tá mandando E é porque é pra você Quando você olha pro vaso A tua fé é fraca Mas quando tu olha pro oleiro A tua fé é edificada Renovada Porque a nossa fé Não é pra tá no vaso É no oleiro Os nossos olhos Não é pra ter voltado pro vaso É pro oleiro Porque do vaso Cuida o oleiro Você tá entendendo? Tá entendendo? Quem cuida do vaso É o oleiro E você tem que estar olhando Pro oleiro Para não ser enfraquecido Pelas lutas Pelas adversidades Deus está dizendo pra você Aquieta 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 Porque esse silêncio É tempo de preparação Você vai subir Vai Deus tá falando Vai subir Tu vai dar a volta por cima Mulher Tu vai dar a volta por cima Homem de Deus Declara aí nos comentários Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Desci pra aprender Desci pra ser renovada Desci pra ver coisas consertadas Desci pra aprender de Deus Mas eu não morro aqui embaixo Eu vou dar a volta por cima Declara Eu vou dar a volta por cima Em nome de Jesus Se você crer Recebe essa palavra E confirma aí nos comentários Com o teu Amém Amém queridos Glória a Jesus Vamos orar em nome do Senhor Eu quero orar com você nesta hora Eu quero orar com você neste momento Deus tá falando pra pessoas aqui neste lugar Um tempo novo Tá chegando Um tempo de dar a volta por cima Sim Você desceu pra aprender Na casa do oleiro Mas você não vai morrer aí Rabaxanavadabla surinecanta Você desceu pra aprender Na casa do oleiro Mas tu não vai morrer aí Deus tá falando pra ti Você crê? Você crê? Então vai tomando posse Coloca aí Eu creio Senhor Eu tomo posse desta palavra Amém Rabaxanavadabla surinecanta Vamos orar em nome de Jesus Põe aí o teu pedido Põe aí o teu pedido de oração A tua petição Em nome de Jesus Coloca aí Eu quero orar juntamente com você agora Em nome de Jesus Oremos Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui na tua presença Pra te adorar Glorificar Bendizei Noticei teu santo nome Pai Senhor Obrigado pelas tuas muitas misericórdias Obrigado pelo teu agir Obrigado pelo teu cuidado Obrigado pelo teu amor Obrigado Deus Porque tu não tem nos abandonado Senhor Obrigada porque Por vezes o Senhor nos faz descer Mas é pra aprender Pra nos fazer dar a volta por cima amanhã Ramaxerenecanta Dá abração Às vezes nós nos desesperamos Senhor Por causa Pai Das lutas Por causa do silêncio Por causa daquilo que quebrou Mas o Senhor é aquele que conserta Na nossa vida Eu quero profetizar Com certo Na tua história Com certo Olha aqui Eu quero profetizar com certo Na tua caminhada Eu quero profetizar com certo Na tua família Eu quero profetizar com certo De Deus É Eu não sei o que quebrou Eu não sei o que o inimigo Tentou despedaçar Eu não sei Eu não sei o que se desfez Mas em nome de Jesus O oleiro está trabalhando O oleiro está trabalhando Navadabla Navadabla Soria O oleiro está trabalhando Pra glória de Deus Pra glória de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe Recebe um trabalhar de Deus Nesse silêncio Recebe um trabalhar de Deus Na casa do oleiro Recebe um trabalhar de Deus Aí Nesse lugar onde você desceu Nessa situação onde você entrou Nessa circunstância onde você está Tem Deus trabalhando por ti Apenas aquietai-vos E sabeis que eu sou Deus Diz o Senhor Aquieta o teu coração O teu dia não vai ser de ansiedade não O teu dia não vai ser de De inquietude não O teu dia vai ser de fé De confiança Rabadabla Sorene Canta De confiança num Deus Que tudo pode De confiança num Deus Que tudo faz Deus está trabalhando Se você crer Se você recebe Se você entendeu Que Deus está preparando tua vida Pra dar a volta por cima Confirma aí nos comentários Com o teu Amém Amém queridos Eu profetizo o teu milagre Eu profetizo a tua vitória Eu profetizo restauração Eu profetizo essa porta De emprego aberta Eu profetizo cura sobre você E sobre a tua história Eu profetizo que a tua terra É sarada Pra glória do nome do Senhor Eu profetizo que você Dá a volta por cima Você crê nisso? Então confirma aí Amém Glória a Deus Como é lindo saber Que Deus está trabalhando Queridos Olha só Compartilha essa mensagem Com alguém Tá bom? Deixa tua curtida aqui no vídeo Quando você curte o vídeo A minha página Entende que você gosta Do vídeo E lhe manda notificação Ó Abriram aqui a porta E me pediram Pra falar pra vocês Que vai ter campanha No canal Do pastor Wesley Menezes Tá? Ele está me usando No meu momento Pra anunciar a campanha dele Tem campanha no canal Tá bom? Que ele vai ser uma benção Campanha pela tua família Tá certo? Vou deixar aqui nos comentários Toda a informação Vai ficar aqui nos comentários Dia 15 Salvador Bahia Comentário Tem o endereço E número pra informação Tá bom? Passa lá no meu canal E faz tua inscrição também Tem palavra Tem campanha Tem oração Todos os dias Pra tua vida Tá certo? Beijo grande no coração Te amo em Cristo Jesus Até meia noite Quer dizer Hoje eu estou viajando Hoje eu estou indo pra Salvador Mas eu aviso pra vocês Deixa aí marcado Meia noite Horário de Brasília A gente entra Pra dar glória a Deus aqui Tá certo? Fica na paz de Cristo Beijo grande no coração Te amo em Cristo Jesus Amém? Tchau